Ora, a parceria da Epic Games com a Sueisha, dá início então a mais uma remessa de skins derivadas da licença Naruto. Neste caso, interpreta então com Naruto e Naruto Shippuden. Temos então aqui, os rivais de Naruto se juntam à equipa 7 no Fortnite. Portanto, temos mais 4 personagens. Neste caso, serão dois bons em que um já foi mau e também temos dois maus em que um é um espião. Mas pronto, temos então aí vários personagens distintas entre eles. Não estão assim muito relacionadas, mas todos têm uma personalidade que mudou com o conhecimento de Naruto. Ou a falar através de Naruto. Portanto, se vocês gostam de Naruto, dêem já o vosso like. Apoiem-me, porque isto está muito bom. Vocês veem que eu estou a falar pelo nariz. Possivelmente terei que ouvir. Finalmente, não é finalmente uma coisa que eu esperava ter assim, que estivesse assim, super capaz. Mas, pá, mais valei ter tido logo do início. Não era agora. Mas pronto, possivelmente terei que ouvir. Portanto, dêem o vosso apoio aí ao vídeo. Falei aqui então de Naruto. Temos os rivais de Naruto se juntam à equipa 7. Portanto, temos aqui em Naruto, estamos os seus amigos. E faria qualquer coisa por eles. Agora, alguns dos amigos de Naruto e também alguns inimigos chegarão à ilha no dia 23 de Junho. Às 21h do BRT. Ou à 1h da manhã em Portugal. Para se juntar ou então ao resto da equipa 7 na loja de itens. Não aguento esperar. Então, confira a volta das batalhas da comunidade de Nindu para pagar os itens cosméticos de Naruto agora mesmo. Não conhece nada de Naruto. Então, aqui vai tudo o que você precisa de saber. Portanto, dizemos que o vídeo será isto. Portanto, isto são coisas para custar assim uns valores dos V-Bucks. Temos o Itachi Uchiha. Peço desculpa. O quanto você consegue ver com o seu Shainan. Então, temos o Irmão de Sasuke. Com o traje de Ambo e com o traje de Akatsuki. Temos o Gara. Na sua versão ao Kage e também na versão normal. Temos a Orochimaru. Com a sua versão de Sennin de Konoha. E também a sua versão que depois é conhecida como vilão. Temos a Inata. A Inata é do clã Yuga. E é a mulher de Naruto. Se teve apaixonante. Ela ficava super vermelha quando nos encontrava. Não nunca presumeu. Mas, no final de Shippuden, elas casaram. E então, têm dois filhos que deram início a uma nova série. Que é o Boruto. Portanto, também vai ter os estilos. O estilo de Shippuden já em Boruto. E também o estilo de Boruto e o estilo de Shippuden. Traje de rivais. Portanto, temos aqui skins diferentes. E temos a sua para as costas. Contém então com as máscaras de Abu. A cabaça do Gara e o saco da Inata. Temos também vários ítems. Como uma espada com as adagas do Inato. Possivelmente o Inato chegará. Então, depois também ao Fort Lane. Isto agora vai às mensas. Se vocês repararem aqui, diz. Não sei se era que isso era na parte do Nindo. Diz ano 2. Portanto, todos os anos vão sair skins de Naruto. Portanto, ao final dos 5 ou 6 anos iremos ter então um grande e vasto lake de skins de Naruto. Que poderiam ter uma categoria no inventário das nossas skins. Temos o botão e comimentos. Temos aqui a parte do Nindo. Temos o modo criativo que está de volta. E o Nindo tem desafios para a comunidade que pode-se então completar. O que é que acontece? Se nós formos aqui ao Nindo, vocês basta fazer o login. E temos aqui várias coisas que vocês podem fazer para conseguir então alguns rewards gratuitos. Temos então a parte do Itachi. Que tem então, cada vez que ficares no top 6 de squads, Ganhas um badge, para poderes avançar aí no progresso de ganhar as cenas. Na parte do Gara, terás que sobreviver a cada 24 ciclos de tempestade, ganhas uma medalha. A Inata é a cada 20 peixes que pescas, terás então também uma medalha. E o Orochimaru será, a cada 18 eliminações, ganhas uma medalha. Depois distas medalhas vão avançando, não é? E à medida que vão conseguindo as coisas, vão conseguindo desbloquear todos os rewards que são dados. Se completares um reward dos caminhos, ganhas então um envolpimento. E se completares todos, ganhas então como acontecia com a Asa Delta da Kiwi. Ganhas a Amanda e ninguém com os Magic Glider, que é uma Asa Delta que corresponde então à Cobra Gigante, que Orochimaru e Sasuke, depois de eliminar Orochimaru, conseguem invocar. Portanto, chegando mais tarde, nós conseguimos ver então aqui, depois vai utilizando, portanto tens ainda algum tempo para conseguires fazer tudo isto. Claro que, claro que também tens XP, também podes ganhar XP, não é? Também podes ganhar muito XP, com o Gara, com a Inata, com todos os caminhos, à medida que fores concluídos então os caminhos deles. Isto dura 16 dias, portanto, dá para fazer muita coisa, não é? Então, pessoal, não sei o que é que estão à espera. Isto é até, deixa-me só ver aqui. Isto será então até ao dia 21... Ficaram-nos... 21 de Junho, não, isto aqui está errado. Portanto, será aí... Então, dia 7 de Julho, portanto, para lá, fazer então isto, porque são skins e são índios que tu não podes ganhar gratuitamente e muito facilmente. Basta só jogar, não é? E pronto, é isto que temos. Temos aí as novas skins de Naruto e... pá, algumas são mais fixas, mas depois teremos então um vídeo de gameplay delas todas e também um vídeo de aquisição, porque, obviamente, eu gosto na hora de poder comprar. Não acho bem estas skins terem armas na mão, mas, sem razão, porque são cosméticos e que se já têm as outras todas, também irei comprar estas, obviamente. Eu sou o Neto Web, espero que tenham gostado deste vídeo. Desculpe estar com a voz, assim, um pouco mais a leste, não poderem, às vezes, perder-me das frases, mas, pá, isto está... está muito complicado e não deve ter de escapar. Mas, pronto, deixem o bom sotaque no vídeo, partilhem, subscrevam e a gente vê-se então no Fortnite. Até mais! Até já!